O que você sabe, assim, do seu mapa astral? Só pra gente ir papiando. Eu vou começar a pontuar algumas coisas. Essa mandala que você viu aí quando você abriu, essa mandala te remete a alguma coisa? Tipo, você já tinha visto isso aí, essa mandala? Você manja? Ah, sim. Eu já tinha visto quando... Às vezes que eu já fiz, né? Mas eu não manjo muito. Eu tenho um grande amigo meu que estuda um pouco de astrologia, né? Ronaldo, com certeza vai assistir, vai estar assistindo aí a gente. E aí, várias vezes, quando eu tô assim, momentos, eu chamo ele de marido. Eu falo, marido, o que que tem no mapa aí? É Marte? É Saturno? Que planeta é esse que tá aí implicando comigo? E aí ele me dá um help, assim, na leitura, né? Mas confesso que eu fico um pouco perdida nas coisas das casas, dos trânsitos. Eu entendo mais sobre a personalidade, né? Eu sei que eu tenho sete planetas em Capricórnio. Meu Deus! É, eu sou muito capricorniana. Eu não acredito. É, mas eu sou uma capricorniana diferente, né? Porque esse jeito tanto tagarela... Será que veio com erro de fábrica o seu mapa? Será que esse capricórnio... Você me empresta o seu mapa pra eu... Empresta, eu tô muito curiosa. Vamos lá, eu vou dar uma colada aqui nessa sua mandala. Vamos lá. É o seguinte, eu não vou expor o seu mapa astral, porque eu não quero que ninguém fique sabendo da sua energia. É... Sabe, porque se a gente coloca aqui a sua mandala, quem entende de mapa astral, joga lá no Google, na internet, começa a perceber que não, não vamos fazer isso. A gente conversa aqui, sabe? E depois a gente fala em off sobre essas coisas todas. Você acredita que, assim, eu recebo muitos directs quando eu abro minha caixinha de perguntas, que vocês são curiosos? Muita gente fala assim, me dá seu nome todo, seu local de nascimento, sua hora, quero fazer seu mapa. Se lada! Eu recebo muito direct, assim. E eu falo, gente, é uma coisa muito pessoal, né? Então... É tipo a sua identidade. Exatamente. Tem que ser uma pessoa que você confia e tal. Então não sai aí dando o seu mapa, seus dados pra todo mundo. Mas a galera é muito curiosa com o meu mapa. Sério, Fri? Muito! Gente, eu fico imaginando que a ideia é pegar os seus dados, jogar lá num site, aí gera um mapa, fica, ah, então é por isso que ela, é por isso que aquilo. Que loucura, né? É, total. Dometido. Olha aqui, ó. Você tem o Sol em Capricórnio, né? Sim. Gente, seu Capricórnio é muito cheio mesmo. Tô chocado. Mas vamos lá. Sol em Capricórnio. Então, seu signo é Capricórnio. Signo é sinônimo de Sol, que é essência. Significa uma essência que você tá focando naquele trabalho, naquela carreira, naquele objetivo. Você vai. Você não desiste. Você vai. Extremamente profissional. Você tem uma meta que você coloca lá pra você chegar, você chega. Você não para até conseguir. Isso é muito Capricórnio. Não tem a ver com você alguma coisa assim? Tem, né? Eu acho que eu escolhi a profissão de atriz, que é uma profissão que exige muita persistência. E eu acho que o Capricórnio me dá isso, né? Porque, de repente, não sei, se eu tivesse outro signo, eu já teria desistido por causa, enfim, das pedras no caminho. Mas eu acho que o Capricórnio me dá essa disciplina, sabe? Me dá essa coisa de concretizar, do fazer. E é uma coisa que eu sinto desde nova. Eu trabalho, acho que, desde os meus 13 anos, assim, né? Nossa. É. Acho que eu passei a maior parte da minha vida trabalhando, porque eu quis, tá, gente? Não vou falar minha mãe com o Capricórnio, não. Não fui forçada, não, né? Lá na loja esotérica, né? Não, eu amo, eu amo, assim. Minha família sempre apoiou muito os meus sonhos. Mas eu acho que essa energia do Capricórnio vem, né? Do fazer, do juntar meu dinheirinho, né? Assim, desde novinha, muito forte. Qual é o signo da carreira Capricórnio? Ó, você sabia? Mentira! É. Que máximo! Capricórnio rege a casa 10. Casa 10 é a casa da carreira. Se você tem muito Capricórnio, logo, você foca muita energia na carreira. Simples assim. É, não, com certeza, assim, é... Acho que um dos pilares mais importantes da minha vida é meu trabalho. Assim, se eu estiver bem sucedida no meu trabalho, pra mim é uma coisa que é muito importante, que me faz muito feliz, assim. Eu faço realmente por amor. Quero saber o seguinte, ó. Tô aqui olhando o seu mapa ascendente. Seu ascendente é gêmeos. O que você entende de ascendência? Você... Ascendente é o quê? É algo que acende? Uma vela acesa? Não, é uma... Eu fico um pouco perdida com isso, né? Porque falam que o ascendente é como você se mostra. Sim, é uma das afirmações. É, porque aí acho que a lua é como te enxergam, né? Pode ser. Eu fico um pouco perdida. Mas eu me sinto, engraçado, ultimamente, muito mais geminiana. Muito mais do que capricorniana. Assim, é... Super tagarela. Não, mas eu nem percebi. Eu não tô falando nada. Eu até percebi que tá acontecendo alguma coisa. Tá tímida? Tá fechada? Super tagarela. É... Eu não sei se a coisa do humor tem a ver com gêmeos. Mas às vezes eu sinto que eu dou uma mudada de humor, assim. Meio, tipo... É... E uma indecisão... Não uma indecisão no que eu quero. Mas se você me perguntar... Ai, você quer água ou quer Coca-Cola? Tipo, eu quero água e quero Coca-Cola. Eu fico meio na dúvida. E às vezes eu escolho água e depois... Não, não. Mas na verdade eu queria Coca. Essa... Não sei. Eu sendo... Em coisas mais... É... Simples. É simples do dia a dia. Não. Maravilha. Não sei se isso tem a ver. Tem a ver. Tem a ver. Vamos lá. O ascendente pode ser analisado como... Como você se mostra ao mundo. Como as pessoas te veem. Pode ser também. Mas eu vou mais profundo, né? Oba! Eu vou assim de uma forma como o caminho que você percorre nessa vida. Ou que a sua alma escolheu percorrer nessa vida. Para que você entre em contato com a essência. Como assim? Vamos lá. Uau! Nunca tinha escutado dessa maneira. Que legal! Olha só. O sol é sua essência. Qual é o seu sol? Não é capricórnio? Maravilha. Então guarda aqui. Essência é capricórnio. Tá. A estrada é o ascendente. É como você chega nele. Se é gêmeos, significa que é a partir da comunicação. A partir do divulgar, compartilhar, irradiar algum conhecimento seu através de um instrumento. Através da arte. Através da escrita. Através da fala. Isso significa que o seu chakra laríngeo, ele é muito potencializado. E quanto mais você faz trabalhos energéticos visualizando um sol dourado nessa região, mais você vai amplificar a sua voz e vai chegar a mais pessoas. Que... Nossa! Profunda, né? Muito. É profundo. É, mas... Muito significativo, assim. Pra mim faz muito sentido. Você gosta de estudar. Você gosta de estudar. Eu gosto. Esses gêmeos aqui indicam que você gosta de estudar, gosta de aprender, mas focando esse aprender naquilo que você vai fazer. Por exemplo, você como atriz, você como artista, você como uma potencializadora de ideais, de conhecimentos importantes pra sociedade, etc. É como se você tivesse, aguçasse essa curiosidade de você mergulhar cada vez mais nesses aprendizados. Tudo que é referente ao que você tá fazendo, né? Sim. Eu sou muito, eu sou muito, muito curiosa. Sou uma pessoa muito curiosa. Com tudo, assim. Seja na minha profissão, ou se eu pegar um Uber e começar a conversar. Eu sou curiosa sobre a vida da pessoa. Eu gosto de detalhes, gosto muito disso, assim. E gosto de estudar as coisas que eu gosto. Eu confesso que, assim, outras coisas que não tem muito a ver com o meu meio, aí eu já sou um pouco mais treguiçosa. Ah, eu também. É, aí passo uma borboleta. Ai, que linda a borboleta. E aí vou... Isso é gêmeos. Isso é gêmeos. Isso é gêmeos? É, porque gêmeos é... Queria saber isso, porque às vezes o foco... É gêmeos. Gêmeos tem o lance de, às vezes, mergulha em vários temas e, às vezes, não se aprofunda. Fica até a página 3, 4, perde a vontade e vai pra outro. Mas olha só. Todo mundo depende do nível da camada que você acessa. Tem os gêmeos mais simples e, quando você se aprofunda mais, é você vai pros outros lados, na intelectualidade, etc. Do conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ser versátil. Uma atriz versátil. Não, e eu faço várias coisas. Eu brinco que aquele filme, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mas eu falo, sou eu. Sério? Porque eu faço... Nossa, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Muito. Sei lá, na minha casa. Enquanto eu tô... Não sei, respondendo um e-mail e aí tô esperando a resposta de uma pessoa. Ao mesmo tempo, sei lá, já tô lavando a louça e aí já tô separando não sei o quê. Eu faço... Interessante. Você tem Capricórnio pegando o setor 7 do seu mapa. O setor 7 é o setor do casamento, parcerias profissionais. Por exemplo, se você vai criar uma empresa no futuro ou ser dona de um negócio X. Tipo, maravilhoso pra você. Se você une tudo o que você gosta e, ao mesmo tempo, você é dona de uma coisa grandiosa. E você percebe que esse projeto que você criou tá, tipo, dando emprego pra muitas pessoas. Fazendo várias coisas. Mas aqui indica que isso é lá na frente ainda, porque você é uma menina de 18 anos. É. É verdade. Lá na frente ainda, você vai... Eu sinto que você vai ter uma vontade de criar algo, uma estrutura sólida, onde você... Vai ter tudo isso que você já faz artisticamente, mas isso vai estar dentro. E paralelamente vai ter como se fosse um instituto, uma fundação, um não sei o quê. Eu sinto isso total. Ai, gente, eu tô falando, cara... Você sente isso? No dia 12 de outubro agora, eu tava indo pro Rio e aí eu esqueci que era feriado, né? E eu tava saindo de São Paulo e passei ali por Aparecida. E eu vi a Romaria, as pessoas indo e eu me emocionei muito, né? Dia 12 de outubro pra mim, né? Dentro das coisas que eu acredito, é um dia muito forte e tal. E aí eu pensei, eu falei, gente, eu tenho uma profissão que mexe com tanta gente, com tantas pessoas. Isso tem um propósito? Eu tenho um propósito de alguma forma na vida de estar levando essas mensagens? E aí eu falei, cara, eu quero criar uma ONG. Eu tenho muita empatia, assim, por criança, por orfanato. É onde bate meu coração e muito pra população de rua, né? Inclusive, tem o trabalho aqui em São Paulo do Padre Júlio Lancelotti, que eu sou completamente apaixonada. Acompanho. E aí eu comecei a jogar no Google como é que abre uma ONG. E aí eu vi que tem todas as questões burocráticas, enfim, você tem que montar uma empresa, blá, blá, blá. Mas eu falei, gente, vou deixar isso numa caixinha aqui, que em algum momento da minha vida... Você vai fazer. Eu vou querer fazer. Você vai fazer. E vai ser uma ONG, um instituto, algo revolucionário. Porque você tem aquário exatamente na missão de alma. E significa que você veio pra essa vida viver de forma diferente. Ou seja, junte todas aquelas vidas naqueles 32 países que você tem passado. E você vai somar o que há de melhor em cada uma delas e vai reproduzir tudo isso como se fosse um suco. Você vai fazer um amálgama de tudo isso e vai transformar numa ação nessa vida. Por exemplo, é como se você unisse todos os seus dons. Tem vários que você já sabe que você tem, mas eu sinto que tem alguns que ainda você vai ativar, que você ainda não sabe. Tá no subconsciente. Você vai ativar a partir desse crescimento que vai ter cada vez mais nos seus trabalhos, graças a Deus. E vai chegar um momento que você vai fazer algo grande no ponto de vista social, no ponto de vista das pessoas que sofrem desigualdades, preconceitos. E que você vai... Tá no seu caminho. Você vai curar feridas. Por que eu tô falando isso? Você tem Quirum, que é exatamente um ponto de cura do mapa astral, em câncer na casa 1. Ou seja, é como se espiritualmente você fosse uma mãe. Olha. A partir do que você reproduz, do que você faz, do que você mostra pra outras pessoas. É como se o seu projeto... Imagina que o seu projeto é uma mãe pra muitas pessoas que se sentem órfãos diante daquilo que eles sentem. Eu sinto que você vai fazer algo assim... Pode ter algum nome relacionado com mãe, com mãe. Não sei, alguma coisa aí. Mas vai ter alguma coisa assim como uma revolução, uma coisa social, transformadora. Mas eu sinto que não é agora. É daqui a pouco. Sim. Você ainda vai crescer cada vez mais ainda dentro da sua carreira. Você vai unir tudo isso empresarialmente. E daí você vai... Sim, pra ter essa... É, porque eu acho assim... Eu fico olhando as pessoas que atingem o sucesso. Porque eu acho que o sucesso é muito relativo, muito amplo. Mas eu penso, essas pessoas... Você chega nesse lugar com um propósito. Você vê, sei lá, Angelina Jolie. A mulher é enorme, gigantesca. Até financeiramente. Eu acho que quando você chega num lugar desse, é pra dar. É pra fazer alguma coisa, sabe? Você não pode ser tão egoísta a ponto de, tipo, ai, é tudo meu. Então, eu admiro muito, assim, os profissionais que usam isso, né? Tipo, como o Instituto Ayrton Senna, que tem todas essas coisas, pra poder fazer para o outro, né? Até na profissão de atriz, eu também tenho um professor que fala atuar com o outro, para o outro, pelo outro. No caso, na troca com o outro ator. Mas eu acho que isso se expande na profissão, né? E aí, nossa, você falando isso... Aí eu acho que vai ser o dia que eu vou estar assim, nossa, estou realizada. Você vai. E eu sinto que o próprio trabalho, como atriz, vai se unir ao trabalho de comunicadora. E lá na frente de empresária, naquilo que você faz. E que, como você falou de criança, você tem... Eu tô até com o Luke. É? Tal. Empresária. Chá que tem aqui. Imagina. Você tem Plutão na 5, é isso mesmo? Gente, que babado. Plutão na 5. 5 também é a casa das crianças, né? 5 é a casa do amor, 5 é a casa das artes. Significa que, muitas vezes, você meio que muda tudo aquilo que você fez e você se propõe a fazer uma coisa nova. Por exemplo, você tá fazendo o seu projeto agora. Daqui a um ano, você fala assim, ok, fui por esse caminho, agora eu posso abrir uma outra aba. Continuo com esse, mas agora eu vou focar em uma outra... Em um outro tema. Um outro tema social. Um outro tema que eu sinto que é importante. Eu engajar nisso, eu fazer tal coisa. E aí você vai ficar com dois temas. Aí depois você vai... O que eu vejo de você é tipo assim, um leque... Babei tudo, até emoção. É um leque. É um leque abrindo, abrindo, abrindo oportunidades. E eu sinto que cada vez mais que você tiver insights relacionados a temas que você gostaria cada vez mais de sugerir para a sociedade, quanto mais você traz aqui para essa sua paleta de vida, mais vai crescer. Por quê? É Capricórnio. Capricórnio nasceu para ter compromissos, responsabilidade com aquilo que você sabe fazer de melhor. E você tá cada vez mais em contato com aquilo que você veio fazer. Que legal. Nossa, é profundo o seu mapa. É, é profundo. Por isso que às vezes quando o meu mapa mexe, tem umas coisas assim, sempre são transformações muito profundas. Eu falo, nossa, nada na minha vida é levinho, né? Quando vem, vem... Numa... Numa catarse, assim. Eu acho que eu sou uma alma velha. Com certeza, né? Você é. Eu vou mostrar só para você, ó. Você tá vendo isso aqui, ó. Você tá vendo isso aqui, tá direcionando para cá. Como se fossem várias setas para cá. É a casa do eu e do outro. É como se em outras vidas você tivesse focado muito nos outros. E esquecido um pouquinho de algumas coisas importantes suas. Tipo assim, peraí. Eu sou o Cleópatra da sétima cidade. Eu sou não sei o quê. Igual o Game of Thrones. Não falava assim a moça lá? Ah, eu tenho isso. Agora você trouxe essa energia toda para agora, para essa vida. E você agora vai colocar debaixo do braço. Você fala assim, peraí que eu vou resolver tudo isso. Eu sinto que essa é a vida de resolução. De se comprometer com o que você veio fazer com a sua alma. Nossa, que lindo. É, eu às vezes brinco e falo assim, Deus, quero aprender tudo nessa vida, entendeu? Que eu já vivi muitas. Eu quero, ó, logo evoluir, virar espírito de luz. Só que ultimamente eu parei de falar isso. Porque toda vez que eu falava, a vida vinha, Ah, querida, quer aprender? Toma, toma, toma. Eu falei, gente, então peraí. Vamos devagar com esses aprendizados. Que, poxa, isso foi tudo de uma vez. Mas é o processo da iluminação, você não pediu? É, mas caramba. Ó, aqui tá sendo dito trabalhos fora do país, inclusive. Várias áreas de atuação naquilo que você faz. O que eu sinto realmente é que os seus trabalhos, as suas séries, as coisas que você for fazer, vão ser cada vez mais vista lá fora. E isso vai te proporcionar novos projetos, novas coisas. E você tem que ir mesmo com tudo, assim. Ah, vamos fazer, vamos tal, 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 tal. Ah, eu vou. Se tem uma coisa que eu sou na vida, é corajosa. Isso, eu sou corajosa. Se me ligarem amanhã, tem um projeto assim, assim, assado no... Sei lá. Cazaquistão. Cara, eu pensei em Cazaquistão. Sério? É? Ai, tá me sintonia, minha amiga. Eu ia falar, eu falei, não, vou escolher outro lugar. Mas o primeiro que veio é... Eu li. É, aí eu falei... Cara, que surreal. Gente, eu vou. Eu vou e mergulho mesmo, assim, com certeza.